Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Ponto Pete Razões, o seu amiguinho merece a melhor. Ponto Pete Razões, Castro Alves 940, precisou ligue, que entregamos em sua casa. O melhor da moda, eu sei onde tem, pra ele, pra ela e pra criança também. Bom preço e muitas opções, Solimar Confecções. Cama, mesa e banho e enxovais, uniformes escolares e muito mais. Solimar Confecções, a loja almeia da cidade. Fone 3015-3505. Domingo, no último episódio da série Sentidos Animais. Os tubarões possuem os mesmos cinco sentidos que a maioria dos animais. Porém, o que os torna realmente especiais, são seus eletro-receptores. Os super sentidos e animais versus humanos. Esses pequenos roedores de quatro patas, conseguem ouvir frequências maiores, muito melhor que outros animais. Domingo, 5 da tarde, no Planeta Terra. Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg. E ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. O Anderson Miyazato Odontologia tem o prazer em apresentar o scanner intraoral. Este equipamento realiza impressões digitais 3D da boca, possibilitando a moldagem virtual mais precisa e rápida, garantindo conforto ao paciente e velocidade na execução dos tratamentos. Com tecnologia, ciência e arte, o scanner vem para agregar nossos tratamentos. Anderson Miyazato Odontologia. Há 20 anos cuidando do seu sorriso. Panificadora Mais Sabor. Bolos, pães, doces, salgados e confeitaria. Panificadora Mais Sabor. Sua festa e sua vida com mais sabor. Encomendas, ligue 9-8806-1308. Botê Restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. 30-5-1-4-4-4-5-5. WhatsApp 9-9-9-70-75-77. Ou pelo iFood. A areia é uma das matérias-primas mais cobiçadas do mundo. E é também um recurso limitado. Mas por que precisamos de tanta areia? Dá para usá-la de forma sustentável? Vamos falar também sobre Marte. Aqui da Terra, astronautas amadores simulam uma missão no planeta vermelho. Voluntários praticam na Terra o que poderia se tornar realidade em Marte. São quase duas décadas trazendo conforto em seu lar. A Bular Móveis está com 19 anos em Rolândia. Este mês a Bular Móveis faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Confira! Sapateira ou colchão de berço americano. R$ 199,00. Guarda-roupa casal com oito espelhos. R$ 1.299,00. Estas e muitas outras ofertas você só encontra na promoção de aniversário da Bular Móveis. Bular Móveis. 19 anos realizando sonhos junto com você. Rua Sá Guaragi 32, Vila Oliveira. A Mediclinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na Rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Olá, boa tarde. Está começando o nosso Fatos e Notícias desta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. E vamos já trazendo os destaques do nosso programa de hoje. População aqui da cidade de Rolândia pede melhoria nos bairros. A ação de trânsito simula um acidente durante esta semana, que é a Semana Nacional do Trânsito. Grupo Amigos do Bem realiza mais um bazar beneficente e conta com a participação da comunidade. Começou hoje o júri do caso Danilson. Aqui na cidade de Rolândia você vai saber os detalhes. E hoje também começa a primavera. Já percebeu que hoje amanheceu um sol diferente, uma luminosidade diferente? Pois é, estamos vivendo já a nossa primavera. Estas e outras informações você confere aqui comigo daqui a 30 segundos. Muito obrigado pela sua companhia. Seguiremos juntos até a uma hora da tarde. Temos aí o horário eleitoral que está sendo veiculado a uma hora da uma, uma e meia. Então nós temos que encerrar até a uma hora. Mas até lá, muitas informações, notícias, muita coisa aqui no nosso programa. Fique sempre com a gente. Se você estiver nos assistindo pela página do Facebook, dê o seu like, o joinha lá. Deixe o seu comentário para a gente compartilhar junto também, para eu poder mandar o meu abraço, o meu beijo aí para você, né? E você pode ficar à vontade para mandar o seu recado também pelo WhatsApp. Fotos, vídeos, texto, áudio, né? Fique sempre à vontade. A gente pede para as pessoas não mandarem pelo Messenger, lá do Facebook, porque existe uma limitação para a gente puxar, principalmente, fotos, vídeos e áudio. Se for só texto, ainda é um pouco mais fácil, tá? Então, por isso, dê preferência pelo WhatsApp, que fica muito mais fácil a gente compartilhar depois o seu recado também. Reclamações e reivindicações, fique sempre à vontade junto com a gente, tá certo? E olha só, um homem de 31 anos morreu no início da noite desta quarta-feira, dia 21, por volta das 18 horas e 10 minutos, no Jardim Ana Rosa, em Cambé, após um confronto armado com policiais militares. De acordo com informações, Cleiton César dos Santos é o suspeito de ter efetuado um assalto à mão armada, onde o comerciante é humilhado e passou por momentos de terror em um estabelecimento comercial no Jardim Ana Rosa. Cleiton reagiu à abordagem policial utilizando uma arma de fogo e acabou sendo ferido durante o confronto. Socorristas do SEAT foram até o local, mas o homem já estava em óbito. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Londrina. A fonte de informações é o portal Cambé e a gente agradece também pelas imagens do grupo Eliandro Piva. Pois é, cometeu um roubo durante a tarde e a noite acabou sendo nessa situação aí, né? Como a gente costuma dizer, a vida do crime pode parecer fácil, legal, mas só tem dois fins. Um é a cadeia e outro é o cemitério. Aqui em Rolândia um fica bem do ladinho do outro, se é que houver vagas para ser enterrado no cemitério central. A comunidade da cidade de Rolândia pede por serviços públicos, pede por melhorias nos bairros. A concentração de reclamações no último ano, digamos assim, de julho do ano passado até agora, foi realmente muito grande. Nós quase não damos conta de atender tantos chamados da comunidade por conta de bueiros entupidos, condição do asfalto, água parada, enfim, são tantos aí os problemas que acontecem nos bairros e na área central também. Dessa vez nós vamos atender mais um telespectador. Olhando superficialmente, o Jardim do Lago é um bairro tranquilo e com uma linda área verde. Mas basta circular pelas ruas dele que a realidade é outra. Ruas cheias de buracos, bueiros entupidos, locais com acúmulo de lixo e também falta de roçagem. Hoje, a pedido da população, circulamos pelo bairro. Esse homem que reside no Jardim do Lago desde o início aponta os principais problemas. A ela que está largada, parece que não tem queimando aqui em Rolândia, está abandonado, só tem buraco na rua e os bueiros tudo entupidos, está abandonado. Há quanto tempo está desse jeito? Ah, já faz bem tempo, já há mais de dois anos, três anos, aqui nunca mexeram. Às vezes, ó, aqui tem um bueiro que eu coloquei até uma tela para evitar entulho na boca do bueiro para não entupir ali. Sim. Mas está largado de ponta a ponta, Rolândia está abandonado, parece que não tem queimando, está largado. O senhor que mora aqui próximo, né, a essa parte aqui do lago, como que está essa questão da roçagem, né, com que frequência eles têm vindo aqui? Ah, eles sempre roçam de ano, passa ano, dois anos, essa média de dois em dois anos eles roçam. Eles dão uma roçada, uma lemar por aí, né, mas é isso aí. Desses serviços, qual é o que o senhor acha mais falta, assim, no dia a dia, que traz mais problemas aqui para os moradores? Mais problemas? Ah, ela aqui é... é tudo, vem dizer, é animal no meio da rua, solto, parece que ninguém manda em nada aqui, está lá abandonado, está largado. Foram muitos os pedidos dos moradores para que o bairro recebesse manutenção. É aqui, através da TV Cultura, que esses moradores se sentem ouvidos e conseguem fazer a sua reivindicação. Aquela é uma ponte para fazer algum pedido, né, porque se não fosse ela, estava pior ainda, porque a gente não tinha a quem recorrer. Porque se você vai atrás do vereador, eles dizem que vai resolver e fica só na mentira, porque político só dá na mentira. Na hora da eleição, eles voltam na porta pedindo voto, depois somem, só votam no horário de pedir voto. Na opinião do senhor, o que deveria ser feito aqui no bairro, no Jardim do Lago, para que vocês ficassem totalmente satisfeitos? Ah, ela aqui tem que fazer de tudo, né, principalmente nas ruas, que está abandonada, você cai no desvio do buraco, cai em outro. Naquela ciclovia nem se fala, não tem nem como andar de bicicleta ali. Como a senhora quebrou um braço andando na bicicleta ali, vinha da JBS e caiu. Sim. Precisa de muita coisa, então, para ser feita aqui na região. Tem que fazer tudo, porque tem que trocar todos os vereadores, né, e o prefeito. Eu acho que as imagens falam muito mais do que qualquer palavra, né. A gente se depara com essas imagens aí e a gente fica estarrecido. Como é que pode um bairro estar nessas condições? Com tamanho lixo, sujeira, entulho, asfalto ruim, né, água parada, terra, pedras soltas, bueiro entupido, calçadas mal existem. Olha isso, gente. É inconcebível, né. Eu me recordo que quando foi feito o loteamento do Jardim do Lago, foi apresentada uma maquete, né, um panfleto da comunidade. E era a coisa mais linda do mundo. Esse lago aí em volta com, né, com pista de caminhada, com tanta coisa. E olha no que virou o bairro, gente. Olha no que virou. Quem comprou o terreno lá atrás, acreditando que seria um bairro bonito, agradável, um local para você criar seus filhos, investindo na cidade? E hoje? Se alguém for vender o seu terreno, valorizou ou teve uma depreciação justamente por conta da não administração, da não melhoria da comunidade? Olha, eu fico realmente indignada com uma coisa que acontece. Não é só aqui, não. Acontece em todas as cidades, praticamente. São poucas as cidades que não acontece isso. Os bairros mais afastados, geralmente são de pessoas mais simples, pessoas mais pobres. E o terreno é mais barato, o PTU também é mais barato. Automaticamente as casas também são mais simples. Mas não é porque a pessoa é mais simples que tem que viver numa situação dessa. Por que que o bairro nobre da cidade, o asfalto é um tapete? E o bairro das pessoas mais simples é essa situação aí. Isso é incabível. Que diferença é essa que é feita pelos políticos, pelos administradores, porque representa a comunidade. Porque o voto do rico e o voto do pobre, na urna, é o mesmo peso, a mesma medida. Vale o mesmo tanto. E, aliás, a comunidade mais pobre da cidade, a comunidade mais simples, é que geralmente elege um candidato. Seja em qualquer uma das esferas. Mas ele não é valorizado na hora de receber os serviços públicos. E aí, vamos dar uma voltinha nos bairros mais nobres da cidade e ver como está a situação? E a gente volta nos bairros, assim como o Jardim do Lago, e vê isso aí? É realmente uma lástima, né? Os valores que são aplicados pela atual política da nossa cidade. É realmente lamentável. A nossa comunidade mais simples, mais humilde da cidade, aquelas que moram mais longe, precisam muito mais da administração pública do que os bairros mais abastados. É essa comunidade mais simples que precisa de um posto de saúde, que precisa mais de um policiamento, que precisa mais de condições. Mas, acabam não sendo ouvidos e acabam encontrando um eco, um ouvido, onde eles podem falar num canal de televisão. Veja só, veja só a que ponto chegamos. A política da nossa cidade? Para quem os senhores vereadores estão legislando? Para quem prefeito, secretários, vice, estão administrando? Com certeza, para essa comunidade é que não é. Basta ver as imagens. E detalhe, ali no Jardim do Lago tem um fluxo pesado de caminhões. Vocês viram ali na matéria, até um caminhão passando, carregado. Sabe para onde ele vai? Lá para a pedreira, porque o acesso é ali. Muitas vezes, caminhões carregados não chegam até a pedreira, porque não tem autorização para descarregar na pedreira. E descarregam ali no bairro mesmo, na entrada da estrada da pedreira. Como nós já mostramos inúmeras vezes. E o máximo que a prefeitura faz é ir lá e empurrar com as máquinas, para ficar um pouquinho mais para dentro. Está ali, o caminhão passando, carregado. E nós aguardamos, né? Por uma resposta da prefeitura. É ponto de ônibus com mato? Fala a verdade. Fica uma criança num ponto de ônibus desse, vai ter perigo de cobra? Um matagal desse atrás? Aliás, nós já tivemos vários problemas com cobra ali naquele localidade. Porque tem a água lá embaixo. O lago, do Jardim do Lago, coitado, né? Coitado. Não sei como é que você está sobrevivendo. A gente continua aguardando aí pela resposta da administração. A gente vê algumas coisas acontecendo no município. E, por vezes, até a gente entra no site da prefeitura, no face da prefeitura, e parece que a coisa é uma festa. Evento para cá, evento para lá, palestra daqui, palestra de cá, e não sei o quê. E a comunidade? E o povo? Está feliz? Enfim. Continuamos aguardando aí por uma resposta da secretaria competente, né? Serviços públicos e também da administração. Quem sabe o senhor prefeito, vice-prefeito, queiram falar sobre o assunto, conversar com a comunidade, dar uma explicação que seja plausível, né? Nós estamos aí com quase dois anos de administração deste mandato agora. E nem vereadores, nem prefeito têm cuidado direitinho lá do bairro, né? Se tivesse cuidado direitinho, não tinha reclamação, né? Enfim, aguardamos por respostas. E, de preferência, que a resposta seja em solução para a comunidade. Porque a solução não será para a Flávia e nem para o programa, e sim para a comunidade. Uma mulher de 33 anos ficou ferida após um acidente de trânsito que foi registrado na noite desta quarta-feira, dia 21, na BR-369, no distrito de Aricanduva, em Arapongas. O acidente aconteceu pouco antes das 19 horas e o Corsa, que tem placas aqui da cidade de Rolândia, ficou de ponta cabeça após capotar na rodovia. A motorista, que é moradora aqui da cidade de Rolândia, disse que havia acabado de sair da casa do noivo, que é da cidade de Apucarana, e seguia de volta para casa, no sentido Arapongas. Chovia no momento do acidente e a vítima que estava na direção no momento do acidente informou que o veículo aquaplanou e depois rodou na pista antes de capotar. O Corsa saiu da pista, atingiu uma placa e a moça sofreu ferimentos leves, foi atendida pelo serviço do SAMU com dores na lombar e foi encaminhada para o hospital. A fonte de informações é o TN Online, ela preferiu não ser identificada e a gente deseja uma pronta recuperação para ela. Vamos conferir agora o mercado financeiro. O dólar comercial abriu no dia de hoje a R$ 5,17, o euro a R$ 5,09, a libra a R$ 5,83. Daqui a pouco você vai ver a ação de trânsito simula acidente durante a Semana Nacional do Trânsito. O Corsa saiu da R$ 5,17. Supermercados, Locatelli. Do Tchê Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte e toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. E olha só, o ex-jogador de futebol aqui da cidade de Rolândia é julgado hoje por matar o dirigente esportivo, que é o José Danilson. O julgamento já está acontecendo no fórum aqui da cidade de Rolândia. E quem passou pela área central ali, nas proximidades da Igreja Matriz, na esquina, pôde perceber que o trânsito está interrompido. Existem faixas impedindo o trânsito, a passagem, né? Ali por aquela rua, justamente por conta deste julgamento, né? É o julgamento do ex-jogador de futebol, que é acusado de matar o dirigente do esportivo do Nacional de Rolândia, José Danilson Alves. E começou hoje, às nove horas da manhã, no fórum aqui da cidade de Rolândia. E devido à comoção do caso, as ruas ao redor do fórum foram fechadas. Vinícius Corsini está preso desde a data do crime. E ele vai ser julgado por homicídio qualificado. O advogado do réu afirma que o cliente deve ser colocado em liberdade. Porque ele, Corsini, né? Vinícius Corsini, cometeu o crime para defender a honra. José Danilson Alves tinha 58 anos e morreu no dia 16 de setembro de 2020, ao ser esfaqueado. De acordo com as investigações, a vítima foi abordada pelo rapaz e os dois discutiram. E logo depois, foram desferidas as facadas. O rapaz que desferiu os golpes tentou fugir de bicicleta após o crime, mas foi preso pela polícia militar. Ele alegou que cometeu o crime por vingança. Estava revoltado porque teria flagrado um suposto assédio cometido pela vítima, a mãe dele. As investigações apontam que o ex-jogador do Nacional de Rolândia comprou a faca utilizada para cometer o crime, 30 minutos antes de esfaquear o dirigente em um supermercado. A defesa do ex-jogador diz que a faca foi comprada porque o cliente ia fazer um churrasco no mesmo dia. O Ministério Público do Paraná pede que o acusado responda por homicídio cometido por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa à vítima. A família de José Danilson Alves disse que antes do julgamento começar, esperava por justiça e negou a alegação do réu que Alves mandou mensagens à mãe dele, do acusado. Os familiares ainda afirmam que o crime foi a causa da morte da mãe dele e que ocorreu seis meses depois do assassinato. Se condenado, o rapaz pode pegar até 30 anos de prisão. Está aí, portanto, algumas das informações e a gente aguarda pelo fim deste julgamento. A gente ainda não tem ideia de quanto tempo possa demorar. Pode ser que adentre aí à noite, porque normalmente os júris são demorados. E para quem quiser acompanhar ao vivo, é só entrar no Tribunal da Justiça do Estado do Paraná, pelo YouTube. Você entra lá no YouTube, você escreve lá Tribunal do Júri TJPR. E aí você se inscreve no canal e você vai ter lá já a Tribunal do Júri da Comarca de Rolândia, que é esse primeiro que aparece, você clica e você começa a assistir ao vivo. Está sendo transmitido ao vivo esse júri pelo canal do YouTube. Quem quiser assistir pode acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube. Nós vamos tentar trazer aí algumas imagens para vocês aí na nossa próxima edição. Vamos lá? Vamos trazendo já o nosso mercado financeiro. Vamos lá. Em Rolândia, oportunidades para faturista, mecânico de veículos, montador, soldador, motorista de caminhão, oficial de serviços gerais, operador de empilhadeira, porteiro industrial e recepcionista. Em Cambé, oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, técnico de enfermagem, vendedor e faturista. Em Arapongas, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de manutenção, auxiliar fiscal, vendedor, soldador e tapeceiro. Em Londrina, oportunidades para eletricista automotivo, mecânico automotivo, assistente de departamento pessoal, advogado, professor e vendedor. Está aí, olha, a equipe da Rota da Polícia Militar realizou a prisão de um rapaz suspeito de tráfico de drogas nesta quarta-feira no Jardim Riviera, em Cambé. De acordo com as informações, durante um patrulhamento, os policiais visualizaram o mesmo em atitude suspeita e optaram por realizar a abordagem. Em busca pessoal, foi encontrado com ele duas porções de maconha, três porções de cocaína, além de dinheiro trocado. A equipe em diligências ainda localizou uma caixa de leite em um terreno baldio contendo mais quantidades de drogas. Diante dos fatos, o rapaz recebeu a voz de prisão e foi encaminhado para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Uma ação da Polícia Militar, uma ação do trânsito na manhã de hoje, chamou a atenção de todos que passavam pelo local. O calçadão da cidade de Rolândia foi o local escolhido para a simulação de um acidente. A Semana Nacional de Trânsito 2022, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tem o intuito de educar desde os motoristas até os pedestres sobre a responsabilidade de cada um em um trânsito mais seguro para todos. A Semana Nacional de Trânsito aborda o tema Juntos Salvamos Vidas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros simularam um acidente na Avenida Expedicionários, no calçadão de Rolândia. Na simulação, a colisão frontal do carro foi causada por uso de álcool ao volante. Então, na segunda-feira, nós iniciamos a Semana de Trânsito, Semana de Conscientização do Trânsito, iniciamos com algumas palestras no batalhão e hoje, na quinta-feira, nós decidimos trazer um pouco do serviço policial para as ruas, para que a população possa ver como que é o trabalho da Polícia Militar e, principalmente, conscientizar as pessoas a respeito do trânsito. O que nós faremos hoje? Faremos uma simulação de um atendimento de acidente de trânsito, vai ser um atendimento conjunto entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Então, a nossa intenção é demonstrar o serviço de cada um e, principalmente, a integração entre esses órgãos. Então, nós vamos pegar aí, desde a parte de isolamento, o primeiro atendimento, que é feito pela Polícia, e depois a parte de trauma, que é feito pelo Bombeiro Militar. Então, nós escolhemos aqui o calçadão da cidade de Rolândia, que é um local que tem bastante fluxo de pessoas, que a intenção é atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Lembrando que a conscientização no trânsito não é só essa semana, não é só hoje, né? A intenção é que essa conscientização seja contínua, né? Lembrar todo dia da questão do trânsito e dos cuidados em relação ao trânsito. Sergente, explica pra nós mais um simulado de acidente de trânsito hoje aqui em Rolândia. Sim, é um exercício, né, que a gente faz pra prestar uma informação, assim, à sociedade sobre o nosso trabalho. Hoje, o simulado de um acidente, uma colisão aí frontal, a gente veio com o caminhão já pra poder fazer também um controle. Pode ser que o caminhão, pode ser que o automóvel pegue fogo, né? Então, a gente faz uma linha de prevenção. Também a gente faz ali o corte da bateria pra evitar esse tipo de situação. E os nossos socorristas, eles prestam esse atendimento, fazendo a imobilização e o transporte até o hospital. Isso tudo em conjunto, trabalhando em conjunto também com o pessoal do SAMU. Quando necessário, a gente faz também a intervenção, pede apoio médico num acidente quando é mais grave. E a gente desloca pro hospital, nesse caso, quando é um acidente menos grave. A gente leva pro hospital aqui em Rolândia mesmo. Quando é um acidente mais grave, o SAMU faz a regulação e, eventualmente, pode transportar pra Londrina já na ambulância do SAMU. Rolândia conta com o atendimento de SAMU e do SEAT. Em caso de acidente de trânsito, quem devemos acionar? No caso de acidente de trânsito, as pessoas podem estar ligando o 9-3, né? O corpo de bombeiros tem o atendimento já preparado pra esse tipo de ocorrência. São traumas, né? Às vezes as pessoas têm fraturas, veículos também. Se tiver, às vezes, a pessoa tá dentro do carro, não consegue sair do carro, né? A gente consegue remover com o auxílio das ferramentas que nós temos. Então, deixa uma mensagem para os motoristas, para que se conscientizem e ajudem a fazer um trânsito melhor. Assim, a gente orienta as pessoas a ter um pouco mais de calma, né? O mundo é muito intolerante. Então, as pessoas saem de casa, às vezes, um pouquinho antes da hora, né? Muita pressa. Poder tomar um café com a família, né? Às vezes, vai pro trabalho muito em cima da hora. E ter um pouco mais de respeito. Então, acho que o respeito é o mais importante no trânsito e na vida da gente, no cotidiano. Quem participou da ação foi os alunos do projeto Formando Cidadão, que vem desde o começo da semana acompanhando as blitz educativas. O projeto Formando Cidadão existe há mais de 20 anos no 13º Batalhão na cidade de Curitiba. E nós resolvemos, então, trazer esse projeto pra cá, que imita, né? Imita bem a guarda mirim. Esse projeto, então, é junto com a polícia militar. E nessa semana, em especial, é a Semana Nacional do Trânsito. E eles, juntamente com a PM, estão participando de blitz educativa e hoje desse simulado de acidente. O projeto Formando Cidadão, ele tem a finalidade de, logo após a formação deles, serem encaminhados para o mercado de trabalho, através do jovem e do jovem aprendiz, né? Então, essa é a finalidade do projeto Formando Cidadão para com esses adolescentes. Que bacana é isso, né? Uma ação realmente muito importante, de grande valia, né? Que mobilizou tanta gente hoje no calçadão da cidade de Rolândia. A ação aconteceu 9h30 da manhã, começou, né? Teve início às 9h30 da manhã. E é claro que a gente agradece aí ao Cabo Neto, né? Pelo projeto Formando Cidadãos, pelas crianças que compareceram lá, né? E puseram verificar, participar junto. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né? Uma mobilização bastante grande. E que sirva para a gente também, né? Como uma lição. Como o nosso pessoal do lado do Corpo de Bombeiros diz, né? Pra que tanto desespero no trânsito, né? Você vai chegar. Mesmo você estiver com pressa, vai com calma. É melhor chegar vivo do que não chegar, né? E a gente acaba tendo muito atropelo no trânsito. E isso acaba gerando acidentes e causando mortes. Nós temos muitas mortes ainda no estado do Paraná, causados por acidentes. E a maior parte dos acidentes, gente, das estradas, são registrados por uso de celular, enquanto você dirige, por ultrapassagem local não permitido, e por alta velocidade. São os três itens que mais causam acidente. Então, vamos observar. Você está lá viajando, está viajando com a família, tocou o celular, manda atender outro. Se você lembrar, há dez anos atrás, a gente nem celular tinha. Essa pessoa pode ligar depois, atende depois, responde depois. Aliás, quando a gente faz a coisa com mais calma, a gente pensa melhor. Então, vamos ter mais calma no trânsito, vamos pensar nas vidas. E outra coisa é o álcool. Esqueci até quatro. A direção e álcool não combina mesmo. Tanto que é proibido, porque perde mesmo a mobilidade, perde o reflexo, e a pessoa acaba achando que está bom, mas não está. Inclusive, essa simulação foi justamente com a bebida alcoólica. Nosso muito obrigado a todos os que participaram desta ação. E o mais difícil deve ter sido para o soldado que fez lá da polícia militar, quem que é o? É o Prado? Pois é, o soldado Prado que fez o papel do acidentado, de dentro do veículo. Porque a primeira vez que eu vi, a hora que jogou a imagem, eu achei que fosse um boneco. Aí depois eu vi em cima da maca, aí que eu fui ver que era uma pessoa real. Então, para ele simular também não é fácil, porque você tem que se jogar, tem que se soltar, soltar o corpo, para poder simular realmente, verdadeiramente o acidente. Então, parabéns a todos vocês. Deus abençoe. Tragam mais possibilidades para alertar mesmo a comunidade, porque isso realmente é muito importante. Aí dentro dessa semana do trânsito, a semana em que a gente tem que ter a consciência de que a partir do momento que você pega um carro, vai dirigir um carro, você pode estar tendo uma arma na sua mão que pode matar uma pessoa ou talvez uma família inteira. Então, sem celular, sem álcool, está aí. Simulação perfeita dele, hein? Ó, top, top. Obrigada, gente. Valeu. Eu agradecendo também a Josi, que acompanhou ali o Tiago Sanches, que é nosso cinegrafista, até o Calçadão, para auxiliar ele a captar essas imagens e trazer para vocês aí em primeira mão. Inclusive, no WhatsApp, houveram pessoas que achavam que era um assalto na caixa econômica, né? Por ter uma movimentação policial, uma movimentação do corpo de bombeiros, acharam que era assalto na caixa. Não era assalto, gente. Era uma simulação de acidente na Semana Nacional do Acidente. Móveis de qualidade você só encontra na Delar Móveis. Lá você encontra toda a linha da Capesberg, um dos melhores produtos do mercado. A Delar Móveis tem o melhor outlet da cidade. Tem três formas de você comprar lá. Olha só. Você pode ir, comprar já os produtos que estão expostos, a pronta entrega para você, ou você pode comprar pelo catálogo, e aí você pode comprar sob medida, ou você pode ir no outlet e aproveitar as grandes ofertas. É o melhor produto pelo menor preço. Não compre nada para a sua casa antes de dar uma passadinha na Delar Móveis. Eles têm crediário facilitado que cabe no seu bolso e ainda oferece se você quiser pagar em dez vezes no cartão, sem juros, isso mesmo. E lembrando, gente, montagem e entrega grátis por conta da Delar Móveis. Dá uma passadinha por lá. São duas lojas. Monteiro Lobato e também na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Lugar de excelência, né? Bom, já que nós já falamos o emprego mesmo, vamos passar para os recados, tá? Vamos passar aqui para os recadinhos. Eu quero falar alguns recados que ontem ficou muito corrido. É assim, ó. Senhores pais, mães, atenção responsáveis por crianças de um a quatro anos. A vacina contra paralisia infantil, que é da poliomielite, pode salvar a vida da sua criança, tá? Então, você pode vacinar até o dia 30 de setembro em todas as unidades básicas de saúde. Não precisa agendar, é só ir direto. A vacinação acontece das oito e meia da manhã até as cinco horas da tarde. Atenção, pai, mãe, vacina da polio, vacina contra paralisia infantil, crianças de um a quatro anos, chamamento, tá? Dá uma olhada na carteirinha de vacinação, não tomou ainda, leva lá no posto de saúde, tá certo? E olha só, será realizado aqui em Rolândia, na Igreja Luterana, o café colonial. Esse tradicional café colonial, né? Mas você precisa adquirir os seus convites antecipadamente. Vai ser no dia 24 e 25, quer dizer, sábado e domingo. São doces, salgados, é um café colonial completo, maravilhoso, tá? 50 reais o convite por pessoa, crianças de 8 a 12 anos pagam meia, 25 reais. E ó, vale, viu? Porque o que você vai comer lá, você nem vai jantar no dia, tá? Falando sério. Porque é muito, muito bom de verdade. E tem que comprar pelo telefone que tá aí, ó. 999-197600, tá? É só você entrar nesse telefone aí, passar um WhatsApp ou ligar e encomendar o seu convite. Beleza? Sábado, o café colonial é das 16, 4 horas da tarde, até as 10 horas da noite. No domingo, das 3 horas da tarde, até as 8 horas da noite. Beleza? Esse programa aí vai lá. Se você quiser aliar no fixo, 3256-1736, tá bom? São vários itens, tá? Eles até colocaram aqui, ó. Tem a fistruda, o bolo de nozes, floresta negra, bolo de morangos, cucas, tortas alemãs, tortas salgadas de palmito e de frango. Hum, delícia, hein? As mulheres lá da Luterana, a gente tem receita que vem de geração em geração, todo mundo sabe. Maravilhoso. Eles mandaram um bolo ontem aqui pra gente. Tava bom? Tava bom, Helen? Bolo de ontem? Todo mundo, ó. Sobrou nada não, viu? Comeram tudo aqui. Fizeram igual formiga. Bom, e já que a gente tá falando em coisa gostosa, coisa boa, eu quero falar também do lanche de pernil, que estará sendo feito na paróquia São José, aqui na cidade de Rolândia. O grupo do ECC é especializado em fazer esse lanche. Todo evento que tem da igreja, esse lanche faz um sucesso. E não é um lanchinho, não. É um lanchão, viu? Lanchão de verdade. E tem o combo de dois lanches por apenas 30 reais. Você deve comprar o seu cartão na Secretaria da Paróquia São José ou pelo telefone que já aparece aí no cartão, que é o 999292524. Ou com qualquer um dos membros do ECC. Se você conhece alguém que faz parte do ECC, pode comprar com eles também. Tá certo? E a paróquia São José está realizando uma rifa. Que tal ganhar um carro? Hum, bom, né? Ou uma televisão? Essa é a hora, meu filho do céu. Vamos lá. Você pode adquirir o seu número na Secretaria da Paróquia São José. E o sorteio acontece no dia 5 de novembro. Tá bom? Quero ver você de carrão. Quero anunciar seu nome como sendo o ganhador aqui. Tá legal? Bom julgamento, Dani, isso eu já falei. Tem a Dona Preta, que passou um áudio aqui pra gente. Vamos lá. Boa tarde, Fraga. Você me orou. Agora você está com a tua voz. É, agora estou voltando. É, eu fico assim. Quando eu não te vejo você na televisão, que é outra, eu fico triste. Não é. Fica triste não, minha amiga. Fica triste não, viu, amiga? Obrigada. Deus abençoe. Um beijo enorme no seu coração. Mas fica triste não, viu? Porque quando é a Ellen que faz aqui, ou que é a Josi, né? Na verdade, elas estão me ajudando. Sempre por algum motivo, né? Às vezes eu preciso me ausentar, alguma coisa. Mas elas estão aqui por me ajudar. Eu estarei sempre com vocês, viu, Dona Preta? Mesmo que eu me ausente por algum tempo, volto aqui. Mesmo ficar rouca, volto aqui também, viu? Estou aqui, viu, Dona Preta? Pra me tirar daqui, só Deus. Espero que ele não queira muito, não. Espero que ele não esteja com muita pressa de me tirar, não, né? Tá bom. Obrigada, Dona Preta. Outro recadinho é do Márcio, que ele é cuidador. Ele passa aqui, Boa tarde, Flávia. Venho aqui pedir se alguém precisar de acompanhante à noite, ou durante o dia, no final de semana, ou em hospitais. Por favor, me chame. Aceito o plantão. Meu nome é Márcio, tenho ótimas referências. É cuidador ou acompanhante para as pessoas idosas ou acamadas, ou doentes, né? Que precisarem aí de acompanhante, tá? O telefone lá do Márcio é o 99617-8499. 99617-8499. Ontem nós não tivemos tempo de ler os recados do Face, então trago aqui agora, tá? A Silvia Polly deixou um recadinho pra gente, dizendo, tô com água na boca dos bolos. Ai, gente, é bom demais, né? E tava bom mesmo aquele, viu? O João Ardigo, né? Nosso querido amigo, dizendo aqui, boa tarde a todos os amigos da TV Cultura, em especial pra você, Flávia DePaulo. Um abraço enorme, João. A você, toda a sua família, a sua mãe. Um beijo grande no coração, viu? A Gislaine Fernandes aqui com a gente. A Gi Fernandes, dizendo boa tarde, Flávia. Que chuvinha tranquila, chuva abençoada. Um super abraço para vocês. Gi, beijo grande no seu coração. Então, recebeu aí, amiga? É, um beijo enorme pra você, tá? Vamos lá, outro recadinho também que chega aqui pra gente. Bom dia, Flávia. Dia. Flávia, eu me mudei pra Colorado. E a Fátima, Maria Fátima Ribas. Ô, Maria de Fátima, beijo. Tenho muita saudade de você, do seu jornal, tá? Assiste a minha. Felicidade pra você. Obrigada, minha linda. Beijo grande. Tchau, dia de Deus. Eu tô morrendo em Colorado agora. Beijo pra todo mundo aí. Falou. Eu vou assistir sempre você. Obrigada, minha linda. Obrigada. Beijo pro Deus. Obrigada, Fátima. Beijo grande pra você, ó. Beijãozão, tá? Se não pegar o 27.1, vai lá pro Face, tá bom? Mas não deixe de acompanhar a gente. Ficar sempre juntinho. E passe sempre o seu recado. Adoro, tá? Beijo grande. Boa tarde, Flávia. O que será que acontece com o nosso prefeito? Será que mora aqui em Rolândia? Será que anda de carro pela cidade? Não é possível que não está vendo a situação e o caos que está na cidade. Só pensa em fazer campanha. Pois é. Quem que tá fazendo campanha? Nem sei, Odair. Mas enfim. Que não tá fazendo asfalto? Não tá, né? E a tapa-buracos aí que anda fazendo também não tá agradando. Porque não tem a compactação, né, amigo? E acaba sendo um dinheiro desperdiçado, lamentavelmente. Estamos aguardando por respostas, né, Odair? E a gente vai continuar cobrando, porque água mola e empedradura, tanto bate até que fura, né? A Capela Santa Rita, que fica lá na rua Lagoa Negra, do Jardim do Lago, estará tendo a celebração mensal. Eles têm essa celebração mensal, porque todo dia 22 é dia de Santa Rita de Cássia, né? E, claro, tem a celebração, tem a Santa Missa, né? Então, hoje, às sete e meia da noite, hoje, dia 22, sete e meia da noite, lá na Capela Santa Rita, que fica ali no Jardim do Lago. Tá na rua Lagoa Negra, no Jardim do Lago. Uma capelinha linda, que vale a pena ir lá nessa missa, missa maravilhosa, viu? Um beijo grande aí no coração de todos, lá do Jardim do Lago e da Capela Santa Rita de Cássia. Capelinha linda, maravilhosa. O Edgar passou aqui também um recado, dizendo, boa tarde, Flávia, aqui no Monte Carlo 2. Quando chove, não tem quem fica dentro de casa. Um mau cheiro que vem da rede de esgoto. Tem que tampar todos os ralos do banheiro, da pia. E pagamos caro por essa rede de esgoto. Será que não tem ninguém para ver o que está acontecendo? Meu amigo, eu não sabia que essa situação estava acontecendo. Mas nós vamos aí, tá? Nós vamos aí conversar, saber, ver o que acontece. Vamos conversar com o Sanepar. Vou passar essa sua mensagem lá pra eles. E vamos ver o que eles respondem pra gente. Precisamos buscar por respostas, né? Tá bom? Obrigada, Edgar. Realmente eu não sabia não disso aí, mas vamos ver. A Arlizeia passou uma mensagem aqui pra gente, vamos lá? Oi, Flávia, boa tarde. Oi, linda. Flávia, deixa eu pedir uma coisa. Diga. Eu gostaria de pedir se os seus telespectadores puderem doar uma televisãozinha de cinco... Pode ser de tubo, que esteja funcionando pro meu netinho, que ele tem síndrome de Down. E a dele queimou. E ele tá chorando, que ele quer ver desenho. E eu não tenho condição de dar uma pra ele, porque no momento também eu tô desempregada. Entendeu? Eu queria ver se você arrumava uma prisãozinha pra ele. Tá bom. No mar, Deus abençoe. Amém. E fica com Deus. Você e sua produção. Obrigada. Um beijo grande pra você, tá? E o telefone dela é o 988-68-2588. Quem quiser é a Márcia. Se alguém puder doar uma TV, pode ser usada, pode ser pequena, não tem problema, né? É pro netinho dela que tem síndrome de Down. E as crianças, normalmente, que tem síndrome de Down gostam muito de ver a televisão, porque tem muita cor, né? Gostam de ver desenhos. Precisa mesmo pra ele, tá? Tenho mais um outro áudio do Paulo. Vamos lá. Boa tarde, Flávia de Paulo. Tudo bem, Paulo? Nós temos aqui tudo na teoria. Nós temos vereadores, nós temos prefeito, nós temos deputado. É só na teoria, porque na prática nós não temos nada. Nossa cidade tá suja, nossa cidade tá cheia de buraco. Nossa cidade não tem policiamento. Nossa cidade tá abandonada, essa é a verdade. Aliás, esse prefeito, ele deveria ser um dos melhores prefeitos de Holândia. Que Holândia já teve, né? Porque esse homem quase morreu. Então, Deus deu uma nova oportunidade pra ele. Ele não tá aproveitando essa oportunidade que Deus deu pra ele. Tá vendo aí o que ele tá fazendo aqui em Holândia? Nada, desde nada. Bom dia, boa tarde, fique com Deus. Amém. Paulo, obrigado pela sua mensagem. Eu tenho certeza que você encontrou eco, muitos ecos aí pela cidade. Muito obrigado pela sua participação, tá? E a gente continua esperando por uma resposta, né? Da prefeitura, prefeito, vice, vereadores, enfim, né? Deputado estadual, enfim. Quem quiser participar, nosso canal tá sempre aberto a todos, tá? A Cristina também passou um recado. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Desculpa, eu gostaria de pôr um anúncio de alugar-se em uma casa. Diga. É no José Perazolo, mas não tem nada ilegal. Essa casa eu já quitei ela. Tá. Então, a pessoa que se interessar, ela tem três quartos, dois banheiros, portão eletrônico. Então, eu te agradeço se você não ser aí interessada, entrar em contato. Pelo meu nome, que você vai ter aí. Obrigada. Boa tarde. Beijo, Cristina. Tchau, tchau. Tá aí quem quiser alugar essa casa, o telefone é 99-627-8737. Vou repetir, 99-627-8737. Se você não conseguiu anotar o número, quer falar lá, pede aqui, ó, no WhatsApp que a gente passa, tá? A Araci, com a gente aqui. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, minha linda. Deixa eu te pedir um favor. Eu gostaria que o pessoal da infraestrutura passasse ali na Avenida das Araucárias, 9-9, que tem um bueiro ali em frente à casa da minha filha, que tá transbordando. Araucárias, 9-9. Sabe assim, aquela publiqueira que vem de dentro? Sim. É um horror aqui dali. Eu gostaria que você pedisse, por favor, se eles pudessem dar uma passada lá e ver. Tá. Tá bom? Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Boa tarde pra você também, minha linda. Um beijo grande, Araci. Tudo de bom, tá? Boa tarde, Flávia. Minha mãe conseguiu sintonizar o canal 27.1 na TV dela. É a Carla Regina Rodrigues da Silva. Carla, um beijo grande pra você, que delícia, hein? Agora tá assistindo em grandão, né? Grandão na TV. Ah, coisa boa. Linda. Beijo. Boa tarde, Flávia. Você conseguiu falar com a Vigilância Sanitária sobre os cachorros que estão no sítio Tapir, abandonados? São 3 adultos e 9 filhotes. É a Liliane. Liliane, não conseguimos respostas ainda, não. Mas a gente compartilha novamente. Eu tenho a foto aqui dos animais, tenho o seu recado e a gente compartilha mais uma vez, tá bom? Ou se eles não derem resposta, de repente a gente passa lá também, tá bom? Eu queria só trazer uma matéria muito, muito, muito importante. Não gostaria de ficar sem colocar essa matéria hoje, porque é a matéria com entrevista da Flaviane. A Flaviane é uma das líderes lá do grupo de amigos, que são os amigos do bem. Esse grupo de amigos se reúne sempre pra quê? Pra ajudar pessoas. E, em especial, pessoas que passam pela doença, pelo câncer. Muitas vezes precisam de condição financeira, precisam de alimentos, precisam de fraudes, de tantas coisas, né? E agora eles estão empenhados em fazer mais um bazar beneficente para arrecadar fundos para uma nova causa. Vamos ver a entrevista com a Flaviane. E nós estamos aqui na Rua Ouro, que terá um bazar em prol da família da Valéria, no dia 30, no dia 1, no dia 7 e no dia 8. E também em prol das pessoas que estão com tratamento contra o câncer. E a Flaviane vai nos passar mais detalhes. Esse bazar é em prol da Valéria. A Valéria é uma mãezinha que já perdeu o filho de 11 meses para o câncer. Ela tem mais quatro filhos. A menininha dela é de 7 anos, está com problema na visão, está correndo risco de perder a visão, né? Está fazendo os exames. E ela tem mais dois filhos do meio. Um é a autista e o outro está esperando o diagnóstico. Então, assim, é uma família bem carente, que precisa de ajuda. Nós vamos fazer do bazar em prol da Valéria e em prol de algumas famílias que estão no tratamento contra o câncer. O bazar será dia 30 e dia 1º e dia 7 e dia 8 do mês que vem agora. Quem tiver doações de roupas, sapatos, acessórios para estar doando para a gente, pode estar entrando em contato com a gente. Pode estar deixando na TV também, que eu passo lá para buscar. A gente tem alguns pontos de arrecadação. Se entrar lá no meu Facebook, Flaviane e Marcela Lopes, lá tem os pontos de arrecadação. E é isso. E se a pessoa quer te procurar, procurar diretamente você para fazer essa doação, qual o número de telefone ou o endereço? É 9, 9, 9, 21, 55, 91. O bazar é realizado na Rua Ouro, número 80. É aqui no finalzinho da Rua Ouro. Então, deixo o convite para que as pessoas possam vir, prestigiar, comprar e também fazer essas doações. Isso. Eu peço para a comunidade de Rolândia, que sempre ajuda, que sempre está abraçando a causa, para que venha. Nós temos duas peças por cinco, peças de R$ 5,00, de R$ 10,00. Mas, venha, tem muita coisa legal. Você vai estar comprando e vai estar ajudando uma família que, nesse momento, está precisando bastante. É isso aí. Muito obrigada, Flaviane. Lembrando aí, mostra a família lá para nós, vai. O telefone lá da Flaviane é o 99215591. 99215591. Faz um limpa lá no seu guarda-roupa. Tem muito calçado, roupa que a gente nem usa mais. Passou de um ano, minha filha. Não vai usar mais, não. Aí você faz uma sacolada, traz aqui no prédio da TV Cultura, entrega aqui na portaria para a gente, ou liga ela para a Flaviane e ela vai buscar. Essa é a família aí que precisa tanto da ajuda dos corações solidários da nossa cidade. É isso aí. Muito obrigada a cada um e a cada uma que vai ajudar, que eu tenho certeza. A Isa Santana com a gente dizendo boa tarde, Flávio, estou assistindo. O Bruno Rafael, custódio, também, dizendo boa tarde. A Sirlene Mesquita também com a gente dizendo boa tarde. Muito obrigada. A Gi Fernandes também aqui com a gente dizendo boa tarde. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês que sempre participa aqui com a gente, tá? E olha só, gente, hoje começa a primavera. No início dessa estação, são esperados dias com céu azul e muitas flores nas ruas. Na verdade, a primavera esse ano começa de forma típica. Céu nublado, chuva e poucas flores. A estação, que tem início nessa quinta-feira, chega de forma lenta e com poucas características da época. O motivo dessa mudança é uma massa de ar mais fria. E com isso, o tempo volta a se manter mais estável sobre todo o estado. Com a chegada da primavera, mudanças no padrão das temperaturas. Pancadas de chuvas de forma localizadas também estão previstas no período da tarde e da noite. E dias mais quentes e úmidos. Outra característica marcante é a propagação de áreas de instabilidade, que vem do Paraguai e Argentina, em direção ao Paraná. A época também é propícia para temporais. Há uma tendência para o tempo mais seco nesse período. No entanto, as temperaturas devem se manter dentro da média esperada. Para os próximos meses, estão previstas variações bruscas da temperatura do ar em curtos períodos, devido à passagem de uma frente fria no Paraná. E de modo geral, períodos secos também acontecerão, principalmente na região norte e oeste. Já na sexta-feira, essas mudanças climáticas serão mais intensas. Há possibilidade de geada no sul do Paraná. Em algumas regiões, a temperatura pode chegar a 10 graus. A primavera chegando de uma maneira bem diferente. A estação tem início nessa quinta-feira, 22 de setembro, e vai até o dia 21 de dezembro. Tá aí. Bacana, né? É isso aí. E olha, o Bruno, o Rafael aqui, acabou de passar pra gente, e roubaram agora a bicicleta do Bidu Melo. O Bidu Melo já deu entrevistas aqui no nosso programa. Ele tá sempre fazendo as missões, né, nas escolas, levando a palavra de Deus, levando a palavra de Jesus, e lamentavelmente ele usava essa bicicleta justamente para essas missões. E fizeram, não sei se foi furto ou roubo, né, da bicicleta dele. E se alguém tiver alguma informação, ligar para a polícia. Puxa vida, que triste isso, hein? Muito triste, Bruno. Se pudesse ele tiver alguma foto, características da bicicleta, pede pra ele passar pra gente também. E a Andréia Cristina dizendo aqui, boa tarde, vou comprar, porque sempre compro. Obrigada, Andréia. Beijo grande, ela tá falando lá do bazar, né, do Amigos do Bem, porque tem quem doa para o bazar e tem quem compra no bazar. E assim, de todas as formas, você está ajudando, né, a essas pessoas que são ajudadas pelos Amigos do Bem. Precioso isso, hein? Muito precioso, tá? Vamos todos ajudar, abraçando a causa, né, sempre. É nobre, gente, muito nobre. A gente precisa estar fazendo bem sempre a alguém, né? E lembrando também que quando você estiver aí no supermercado, os templos religiosos, se você puder fazer uso do álcool ainda a 70%, quem precisar utilizar as máscaras, a gente vê que o número oficial, né, que as prefeituras passam, é um número muito baixo de coronavírus, enfim. Mas não é só a Covid, não. Nós temos inúmeras outras viroses aí no ar, né? E se a gente puder evitar essas doenças, é melhor. Então, previna-se, né? Se você puder se prevenir, eu sei que é incômodo, né? Mas é uma prevenção, é para a sua saúde, é para a sua proteção. Nunca é demais, não é verdade? Nunca é demais. E olha, todas as reclamações, reivindicações, elas são encaminhadas, né, ali para, posteriormente, para as secretarias competentes. E a gente aguarda a resposta. Tendo a resposta, a gente já passa para você, telespectador. Lembrando que hoje tem o julgamento do Danilson, já está acontecendo. Começou hoje pela manhã. A rua que passa ali na frente do fórum foi interditada, justamente por conta da comoção, um julgamento grande, né, onde Vinícius Corsini está sendo julgado nesse momento como acusado de ter desferido golpes de faca que levou à morte José Danilson. Ele que é ex-vereador da cidade de Rolândia, ex-vice-prefeito também e era o dirigente do Nacional de Rolândia. Aí, portanto, está sendo veiculado ao vivo. Põe a tarjinha para mim do YouTube, acho que dá tempo ainda. Quem quiser acompanhar o julgamento ao vivo, é só entrar no canal do YouTube e colocar lá Tribunal do Júri TJPR. E logo que você entrar, já vai aparecer Tribunal do Júri Comarca de Rolândia. Se você se inscrever lá, fica mais fácil até, tá? Aí já está tendo ao vivo, você clica lá e pode assistir. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas se for possível, traremos informações ainda no Diário 27. Tá certo? Às 19 horas. Um beijo grande para você e para sua família. Muito obrigada pela companhia. Até logo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Temos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Quintena Coelho Olar